E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera a gente vai tentar fazer algo simplesmente incrível. Eu vou tentar, se eu conseguir vai ser incrível, como eu disse. Primeiramente encontrar o maior tubarão, o maior peixe, tubarão é peixe né, que já existiu na face da terra, um tubarão gigantesco de 15 metros e não só encontrá-lo, mas como pescá-lo. Eu já pesquei aquele normalzinho que tem no jogo, tem vídeo no canal eu pescando ele e vamos tentar pescar esse daqui. Caramba, a rua tá sem ninguém mano, tá sem gente, acho que eu tirei a população. Bom, a gente precisa ir pra duas áreas que ele costuma aparecer. Na verdade ele aparece aqui, aparece aqui, mas aqui, eu sempre quando venho aqui ó, ele aparece mais. Então, se a gente encontrar, vai ser muito top pescá-lo, certo? Então, bora lá com o meu camionetão. Caramba, meu jogo tá lagado velho, tá lagado, que raiva. Bom galera, chegamos aqui ó, nosso barco tá ali. Procura pegar esses barquinhos pequenos, hein mano. O bicho é grande, você deve ter visto já vídeo aqui no canal, é... Eu mostrando ele, mas pescar ele, véi, eu nunca, nunca tentei. Sinceramente, eu nunca tentei. Vamos ver se tá funcionando aqui a pescaria. Pera aí, vamos ver se tá funcionando. Pera aí, pera aí. Tá, tá, tá funcionando. Só pra gente ter uma noção aqui, se a vara de pescar tá funcionando. Vai pegar alguma coisa aí, se a pessoa se viu um tubarão, isso aqui é difícil encontrar ele. Não tem nada aqui ó, não tá vendo nada. Opa! Aí, já vi um lambari aí, é o quê? Um pintado? Deixa isso aí. Pacu, é um pacu. É um pacu. Mano, eu não sei porque eu vou querer pescar um bicho tão grande desse. Ah lá, o peixe tá lá dentro. Com um barquinho, mano. Com um... Um botezinho desse aqui, mano. Que loucura, cara. Não vai caber, mano. Se ele vir... O certo era pegar o outro barco, mano. Aquele grandão, tá ligado? O certo era pegar ele. Vamos ver se eu tô numa área boa aqui. Aguardar ele aparecer. Quando ele aparecer, nós voltamos. Eita! Aí, ali, 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 ali! Meu Deus! Eu ia indo, bora! Cara! Olha o tamanho, cara! Olha o tamanho da vabatana dele! Ele era bugado, velho. Não tá bugando mais. Vamos tentar pescar, galera. Caraca! Olha isso, mano! Olha isso! O que veio? Só pra vocês verem, mano. O tamanho do bichinho. Olha isso aí! Olha o tamanho da criança. A cara dele. Cara! Olha, é muito grande, mano. Esse tubarão, velho. É muito grande. Ai, como é isso, cara? Diabo! Ih, eu tô pegando outra coisa. Sério, eu não sei se esse tubarão vai embora, mano. Olha o vabatana dele ali, cara. Tá vendo ela passar na... Na água, que louco, mano. Ei, que isso, cara? Eu pesquei um gato! Ei! Pesquei um gato! Fica aí, gatinho. Cadê ele? Vai ser comido! O gatinho tá dentro. Ai, meu Deus. Esse mod é uma... Uma piada! Vamos! Será que dava pra pescar essa tranqueira, mano? Ih, caramba! Que diabo é isso, velho? Mano! Caraca, moleque. Ai, ai, ai! Vai, 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 vai! Pega! Pega! Mano, não pega, velho! Tipo, o mod de pescaria, ele pega um monte de coisa, mas o tubarão não, mano. Como é que esse tubarão ia... Aí, ó, pega um monte de tranqueira. O tubarão que é bom, não. Não. Tava batando a dele, velho. Que louco, mano. Eu jogava a Ark, mas a gente pegava um tubarão desse. Colocava uma cela pra brincar. Podia fazer o Preciossauro. Tô tentando pegar aqui, galera. Pega tudo, menos o tubarão. Tá me rudeando aí, ó. O bicho tá doido pra vir jantar. Se eu pular na água, ele vai me matar, mano. Certeza. É, esses peixes aí valem alguma coisa, viu? Tá aparecendo cem reais, cem dólares ali, ó. Caixa de pizza. Mano, eu acho que vou pegar uma faca aqui e vou meter no bucho desse bicho. Se eu não me engano, se tentar matar ele, ele é tão grande que o jogo crasha, mano. O jogo fecha. Eu tô pensando em matar ele, velho. Se eu não me engano. Se eu não conseguir pescar, vou tentar matar ele. Tentar matar ele. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Que dá pra alimentar um país inteiro. Caramba, vem um escudo, velho. É muito troll esse mod de pescaria aqui. Vai, vai, pega! Mano, eu não entendo, porque eu já consegui pegar o tubarão normal do jogo, tá ligado? Aquele normal. Primeirinho que tem aí. Eu já pesquei ele. Eu já pesquei o jacaré. Consegui pescar. Mas esse bicho aqui, maluco. Não sei se o jogo entende que ele é muito grande. Como é que eu consigo matar ele na faca? Seguinte, eu vou colocar a vida infinita. Eu vou tentar matar ele no... No... Na faca, hein, galera. Pra eu não morrer pro tubarão. Já tô com vida infinita. Vamos lá. Cadê ele? Olha isso! Caraca, moleque. Cadê? Vou botar aqui. Aí, eu vou tentar matar o bicho na faca. Aqui. Vem cá, vem cá! Ih, sumiu! Ele é tão grande que ele buga. Vem, vem, vem! Vem, Satanás! Vem tretar, vem tretar! Ih, rapaz! Ele é um Avenger. Some, tem poderes. Sumiu! Ele some assim porque ele é muito grande, galera. Vem! Vem! Não dá pra matar, véi. Ih, sumiu! Negócio é ir lá pro barco e tentar pegar uma arma, mano. Galera, eu não sei. Eu acho que... Quando ele morre, se eu não me engano, o jogo fecha, mano. Eu não sei se isso acontece ainda. Vamos lá, vamos. Subir aqui no barco, vou tentar matar ele. Tá matando ele no fuzil. Morreu. 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 세 vi isso. Morreu. Matamos o tubarão Vou pegar ele, velho Será que dá? Olha, velho Matamos o tubarão, galera Cabeça dele, bugada Cadê meu barco? Vou colocar aqui, mano Vai dar ruim Ah, o jogo vai fechar E sumiu, deve ter sumido Mano, não deu pra Não deu pra pescar, velho Não deu, mano Acho que até dá, galera, mas demora um pouco Nossa, esse pôr do sol de bardado aqui Que imagem, né Agora ele some, né Caraca, velho Mas deu pra matar Pescar não teve como Bom, seguinte O vídeo vai ficando por aqui Tubarão gigantesco, maluco Sinistro Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Tchau 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 Tchau